Câmeras de uma lanchonete flagraram o que até agora é uma tentativa de homicídio. Imagens na tela do SBT Comunidade, deste circuito de segurança que vem lá do município de Cáceres. A vítima em destaque para você, uma menina que ficou conhecida, meu Deus, como princesinha macabra. A reportagem é do Serginho Lapada. Início da noite de terça-feira, na cidade de Cáceres, uma jovem sentada em uma pizzaria. Do lado direito do vídeo, ela sentada em uma mesa. De repente, aparece um homem atirando contra essa jovem de apenas 18 anos de idade. Pelo menos seis disparos foram efetuados contra a vítima. A informação é que a jovem foi socorrida, encaminhada para o Hospital Regional em Cáceres, onde passa por exames e o estado dela de saúde é gravíssimo. A polícia prendeu dois suspeitos. William Domingos da Silva, que aparece atirando contra a vítima, e Joilson Pereira Pinto, de 33 anos de idade. Os dois foram encaminhados para a Polícia Judiciária Civil, aonde serão ouvidos pelas autoridades policiais. Segundo as primeiras informações levantadas pela polícia, Monique pertencia a uma facção rival a que os dois suspeitos aí pertenceriam. Os dois vieram da cidade de Juara somente para a execução da vítima. Após a tentativa de execução nesta lanchonete, vários vídeos circulavam pelas redes sociais, onde mostram a jovem caída no chão pedindo socorro. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local onde fizeram aí os primeiros socorros e caminharam Monique para o Hospital Regional de Cáceres, onde está em estado gravíssimo. As primeiras informações da motivação do crime são estas, e a Polícia Judiciária Civil vai aí investigar realmente se o caso foi este. Briga, rivalidade de facções criminosas na cidade de Cáceres. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valder Migmarans, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade. E a nossa equipe conversou com o delegado responsável pela investigação. Veja um trecho da entrevista. Na delegacia, eles foram identificados como semi-executor, um homem de 18 anos, oriundo da cidade de Campo Novo dos Paracis, e o piloto, um homem de 33 anos, da cidade de Cuiabá. Os dois aí possuíam uma extensa ficha criminal, e em uma conversa informal aqui na delegacia, eles afirmaram que são membros de uma organização criminosa, e a motivação do crime se deu pelo fato de que a vítima pertenceria a uma facção rival. E quanto ao estado de saúde da vítima, segundo informações médicas, ela foi atingida na cabeça, tórax e quadril. E apesar da gravidade dos ferimentos, a situação dela é estável. Então, de posse dessas informações, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para continuidade das investigações e identificação de outros possíveis envolvidos.